Estado do Paraná, 11 milhões e 300 mil habitantes, produto interno bruto de 400 bilhões de reais, a quarta maior economia do país. Esta pujança econômica gera impostos, arrecadados pelo poder público e trazidos de volta à população na forma de bens e serviços oferecidos pelo Estado e pelas prefeituras. Mas, será que os gestores responsáveis pela administração desses recursos executam bem essa tarefa? A missão de fiscalizar o uso correto dos recursos públicos cabe ao Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus principais instrumentos de atuação é a Escola de Gestão Pública. Criada em 29 de fevereiro de 2008, ela oferece cursos presenciais e online, treinamentos e convênios para a formação e capacitação dos seus servidores e dos jurisdicionados. Pela IGP já passaram algumas das mais destacadas personalidades brasileiras. A escola contribui para uma atuação que busca evitar erros, garantindo a melhoria das prestações de contas e da gestão pública de forma geral. Uma ação fundamental de controle do gasto público e, acima de tudo, de combate ao mau uso do dinheiro do cidadão. Estou começando mais uma jornada na minha vida dentro do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer um rigoroso trabalho de combate à corrupção. Mas não basta apenas falar combate à corrupção. Nós temos é que levar a informação, levar o treinamento, que é o que nós queremos fazer permanentemente nesses dois anos, mas combatendo o esperto. E a gente conhece realmente quando há um cidadão bem-intencionado, um homem de bem, um homem de caráter, porém mal-orientado, muitas vezes, por uma assessoria, ou que de má fé, ou por desconhecimento, o leva para situações delicadas. Mas o esperto também a gente conhece muitas vezes num simples olhar. Pretendo, com essa equipe, portanto, realizar um trabalho muito sério nas licitações. Principalmente, licitações de compra de medicamentos. Nós vamos fazer uma avaliação da performance do gestor. Cito o problema da coleta de lixo. Sabemos que no mundo inteiro é um problema. E aqui no estado do Paraná, ou no nosso país, não é diferente. Vamos procurar conhecer bem de perto os contratos do transporte coletivo. Começando, volto a dizer, pelos grandes municípios. E um aspecto que hoje é destaque, infelizmente negativo, nós já temos também um grupo montado para realizar um trabalho de inspeção, fiscalização e auditorias nas barragens do Paraná. E nós temos no Paraná hoje seis a oito barragens com grandes problemas. Repasses para ONGs, contratações de OSCIPs, também terão os olhos de ver do nosso Tribunal de Contas. Nós já tivemos aqui oitenta e um, oitenta e três processos desaprovados, com milhões e milhões desviados, principalmente, em taxas de administração e em ausência de servidores, principalmente, de médicos nos trezentos e noventa e nove municípios do Paraná. Vamos focar um trabalho de alta qualidade, de alta qualificação na Escola de Gestão Pública do nosso Tribunal. Já passaram duzentas e cinquenta mil pessoas, servidores públicos do nosso Estado e até de outros Estados pela nossa escola. Todas as regiões do nosso Estado serão visitadas com treinamentos, e todos, volto a insistir, a nossa equipe participando ativamente. Vamos investir muito, a partir deste ano, em graduação, pós-graduação, para tentar qualificar, em primeiro lugar, os servidores dos menores municípios. E eu diria mais, gostaria muito que os senhores prefeitos, os senhores secretários, os senhores vereadores, participassem dos eventos do Tribunal. Muito obrigado, e vamos continuar juntos, trabalhando pelo Paraná, nesses dois anos. Com a proteção de Deus, na presença do Conselheiro Ivan Bonilha e Ives Vinhares, do Auditor Cláudio Cânia, da Procuradora Valéria Borba, declara aberta a 32ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o Auditor Sérgio Valadares, por motivo justificado. Submeto a homologação do Plenário, a ata de número 31, da sessão do dia 3 de setembro, próximo passado. Está em discussão. Votação, aprovada. De acordo com o Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Anunciando, desde logo, a devolução do processo 15-2483-13, ao Conselheiro Ivan Bonilha. Conselheiro Ives Vinhares. Senhor Presidente, apenas para solicitar a inclusão, na pauta desta sessão, da Certidão Liberatória 59195019, do município de Paranavaí. Muito obrigado. Devidamente incluída. Auditor Cláudio Cânia, não. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Tem o processo de prestação de contas de transferência 13-49-81-13, repasse da Secretaria do Estado de Educação ao município de Tijucas do Sul, no valor de R$ 423.425,50, direcionado ao transporte escolar. A Coordenadoria de Gestão Estadual é pela irregularidade das contas, levando em consideração a ausência de documentos de licitação, aplicação de multa José Altair Moreira e recolhimento no valor de R$ 22.649,54, devidamente corrigido, de forma solidária pela tomadora e por José Altair Moreira. Saldo final do convênio não devolvido. Multa José Altair Moreira e recolhimento no valor de R$ 12.211,96, de forma solidária pela tomadora e José Altair Moreira. Ainda sugere ressalvas e recomendações. O Ministério Público concorda com a unidade técnica. este relator faz um voto extenso, mas, na conclusão, concorda com a instrução do processo. Este é a proposta de voto em discussão, em votação, aprovado. Tenho prestação de contas anual 35586516, da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Saneamento de Campo Morão, Relativo ao exercício de 2015, encaminhados por seu diretor-presidente Francisco Cardomone Júnior. A coordenadoria de gestão é pela regularidade das contas, com ressalvas em relação ao incremento do passivo descoberto e existência de obrigações no passivo circulante vencidas. O Ministério Público acompanha a instrução. Em nossa manifestação, resumidamente, também acompanhamos a instrução e propomos voto pela regularidade das contas, da Companhia de Desenvolvimento e Governo e Saneamento de Campo Morão, exercício de 2015, de responsabilidade de seus presidentes, à época, Francisco Cardomone Júnior, gestor da entidade de 1º de janeiro de 15 a 5 do 2 do 15, Nelson José Turek, gestor de 6 do 2 do 15 a 18 do 2 do 15, Gilmar Quichal, no período 19 do 2 do 15 a 30 do 7 do 15, Francisco Cardomone Júnior, de 31 do 7 do 15 a 2 do 11 do 15, e Amadeu Anadson Ferreira, de 3 do 11 do 15, de 31 do 12 do 15, com as ressalvas sugeridas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Eu tenho alguns processos, agora, mais precisamente, nove, que tratam de prestações de contas de câmaras municipais, todas do exercício de 18, com manifestações da Coordenadoria de Gestão Municipal e Ministério Público, pela regularidade, os quais acompanho integralmente. São eles 1758-09-19, da Câmara Municipal de Rancho Alegre, 1863-47-19, Câmara Municipal de Curiuva, 1886-84-19, Câmara Municipal de Marmeleiro, 1917-58-19, Câmara Municipal de Congoinhas, 1927-03-19, Câmara Municipal de Corbelha, 19-60-40-19, Câmara Municipal de Turvo, 1988-41-19, Câmara Municipal de Joaquim Távora, 2097-89-19, Câmara Municipal de Cafelândia, e 21-04-69-19, Câmara Municipal de Saudades do Iguaçu. Então, todos eles, eu acompanho a instrução do processo, são pela regularidade. Estão em discussão. Em votação, estão aprovados. Tenho prestação de contas de prefeito municipal, 27-54-23-17, município de São Jorge do Patrocínio. Contas relativas ao exercício de 2016, encaminhadas pelo senhor José Carlos Baraldi, gestor no exercício seguinte, de 2017. A coordenadoria de gestão municipal é pela irregularidade das contas. Em razão de resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, sugere aplicação de multa do 87-4G. ao gestor. Aponta o resultado financeiro deficitário acumulado ao final de 2016, considerando o resultado de exercícios anteriores, no importe de R$ 594.894,99, que representa 2,61% das receitas. Segundo, despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 16, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre, dos três últimos anos que antecedem o pleito. Sugere também a aplicação de multa do 87-4G. E ainda obrigações de despesas contraídos nos últimos dois quadrimestres, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Aplicação de multa do 87-4G. Propõe ainda a ressalva contra a entrega dos dados do SIM-AM com atraso, com aplicação de multa do 87-3B. Nós tivemos, no mês de julho, 33 dias, no mês de setembro, 47 dias, e outros atrasos inferiores a 30 dias. O Ministério Público tem o mesmo entendimento. No nosso voto, dizemos preliminarmente que deixamos de receber uma petição intermediária de número 619-27-19, protocolada em 9 de setembro deste ano, posto que o processo já estava incluído em pauta para julgamento. Quanto ao mérito, propomos a irregularidade das contas, somente quanto aos gastos nos últimos dois quadrimestres do exercício, com aplicação de multa, afastando as irregularidades relativas ao déficit orçamentário inferior a 5% e, diante das despesas com publicidade superior à média semestral dos anos anteriores, por entender que a diferença em torno de R$ 6 mil não é suficiente para demonstrar qualquer ação que possa ter gerado desequilíbrio no pleito eleitoral. É a proposta que está em discussão. Em votação. Está aprovada. O 285046, barra 17, contos do prefeito do município de Santo Antônio do Sudoeste, relativas ao exercício de 2016, encaminhadas pelo senhor Zelírio Perón Ferrari, gestor do exercício seguinte, A coordenadoria de gestão emite instrução, concluindo pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da entrega dos dados do SIN-AM com atraso, aplicando multa do 87.3B da Lei Complementar, aos dois gestores, Ricardo Antônio Ortina e Zelírio Perón Ferrari. Os atrasos foram em todos os meses do ano, inclusive no mês de abertura, chegando a 64 dias, 46 dias, 25, 27, 40 dias. O Ministério Público acompanha, em parte, a instrução, propondo a regularidade com ressalva das contas, sugerindo a aplicação de multa ao senhor Ricardo Antônio Ortina, diante do atraso no encaminhamento dos dados relativos ao SIN-AM. Porém, propõe o afastamento da multa do senhor Zelírio Perón Ferrari, que respondia pela administração municipal, no vencimento da remessa de dezembro de 2016. Na verdade, esse senhor assumiu em janeiro, a Prefeitura, mas era responsável pelo encaminhamento das contas de dezembro. E, como foi só em uma oportunidade, e inferior a 30 dias, o Ministério Público, então, não aplica a multa ao senhor Zelírio. Nossa proposta de voto, acompanhamos o Ministério Público, em parte, e propomos que essa Corte imita o parecer prévio, recomendando o julgamento pela regularidade das contas do Prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, exercício de 16, senhor Ricardo Antônio Ortina, gestão 1º de janeiro de 13 a 31 de 12 de 16, com ressalva, em razão da entrega dos dados do SIN-AM com atraso, aplicando a este multa do 87.3b da Lei Complementar. Deixamos de aplicar a multa ao senhor Zelírio Peron Ferraz, responsável pela atraso da remessa, somente do mês de dezembro, posto que, desproporcional à sanção sugerida, considerando ter assumido a administração, em janeiro de 17. Essa é a proposta que faço. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Era a pauta. Agradeço a atenção. Passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Sr. Presidente, demais integrantes dessa sessão de Câmara, eu inicio, presidente, pelo protocolo 448030, que é uma tomada de contas extraordinária, instaurada em cumprimento à decisão de acordo da Primeira Câmara, em que se determinou a apuração de irregularidade e danos ao horário consistente no acúmulo indevido de cargo efetivo de contador junto à Câmara de Iguatu, em concomitância com o cargo comissionado e diretor do Departamento de Contabilidade do município de Bela Vista, da Caroba. A COFIN, à época, constatou que o refilho de servidor acumulou indevidamente um cargo em comissão com um cargo efetivo no período que foi de 10 de janeiro de 2012 a 2 de janeiro de 2013. Posteriormente ao contraditório, a COFIN identificou o novo acúmulo ilegal com duas outras oportunidades, que foi de 2 de março de 2009 a 23 de dezembro de 2010 e depois 10 de janeiro de 2011 a 30 de dezembro do mesmo ano. Os mesmos municípios. E foi concedido o novo contraditório. Com o contraditório, a Câmara Municipal de Iguatu informou que não tinha conhecimento do acúmulo de cargo do servidor e que o concurso público 01-2011 foi o qual impulsou o servidor aqui acusado de acúmulo por ocasião da posse preencheu, assinou a declaração de não acumulação de cargo público não podendo assim o atual gestor ser responsabilizado. O Vinícius houve um contraditório, várias vezes intervieram e por meio de parecer conclusivo aderindo ao posicionamento do MP e manifestação anterior a unidade técnica sugere a condenação solidária do servidor e gestores responsáveis pelo ressarcimento dos danos sofridos à administração, aplicação de multas e inabilitação para o cargo, para exercício de cargo em comissão e proibição de contratar com o poder público para o servidor. O MP, em sua manifestação final, corroborou o opinativo e que pese as alegações dos servidores e gestores, o exercício concomitante dos cargos em questão é contrário à lei, uma vez que o rol de cargos remunerados acumuláveis previstos na Carta Constitucional em seu artigo 37, inciso 16, é taxativo, não permitindo interpretação ampliativa. A impossibilidade de acumulação de cargo em comissão com outras atividades já está pacificada nesta Corte, Acórdão 1072-2006, do Pleno, em consulta de número 19-94-7205, a decisão adquiriu força normativa na matéria consoante previsão do artigo 41 da nossa lei orgânica. Ressalte-se que o servidor, em sua declaração de acúmulo de cargos ou de não acúmulo de cargos, afirmou declaração de que não acumulava emprego ou função pública, tal fato, além da falsidade produzida pelo servidor, afasta qualquer hipótese de boa-fé. Então, bastasse, o fator agravante da situação é o fato de que o servidor já ser conhecido em outros processos desta Corte por conta de empresas que mantém para prestação de serviços de contabilidade para municípios deste Estado, inclusive verificando prestação concomitante com o período de acumulação hora tratado, tudo conforme bem pontuado pelo Ministério Público de Contas, em seu parecer. Além do acúmulo indevido de cargos, a situação configura exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6. Diante do acúmulo ilegal, corrobora o entendimento da área técnica do Ministério Público para condenar o servidor ao ressarcimento conforme as tabelas 1, 2 e 3 da Instrução 2474,16 da Cufin, peça 78, no valor de R$ 86.545,00, além de pena de multa proporcional ao dano, que, devido às circunstâncias agravantes, fica no percentual de 30%, sobre o valor supermencionado, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, inciso 6º, combinado com o parágrafo 2º da nossa lei orgânica, também pena de multa do artigo 87,4G, da lei complementar, e pena de inabilitação para o exercício em comissão, de cargo em comissão, e proibição de contratar com o poder público, nos termos do artigo 97 da nossa lei complementar. Evidencia-se, nesse caso, a responsabilidade dos gestores, deixaram de agir com zelo e manter controle adequado do serviço do servidor, tanto pela necessidade de dedicação exclusiva, não atendida diante da acumulação de cargos, em conjunto com as empresas de contabilidade, situação conhecida na região, como relatado acima na manifestação do órgão ministerial, quanto pela falta de controle de horário e produção do servidor, que restou evidenciado no processo. A precedente nesta corte, condenando os gestores solidariamente ao servidor, em tal situação irregular, a restituir o horário, dos quais cita-se o acordo 1784-19, primeira câmara, a relatoria do conselheiro Duval Amaral, nos mesmos moldes do presente processo, bem como o cito-se acordo 966-19, segundo a câmara, da relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão, que determinou a apuração de danos pelos órgãos envolvidos na acumulação indevida. Assim, diante do que expulso, voto pela procedência do tomado de contas, diante do irregular acúmulo remunerado de cargos pelo servidor, condenação ao ressarcimento ao horário, de forma solidária pelos servidores e gestores, nos termos apurados pela unidade técnica, aplicação de multas e pena de inabilitação, conforme já mencionei. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 264460-13, gestação de contas, transferência voluntária, município de Imbituvio, asilo São Vicente de Paulo, daquela cidade. Em decorrência de celebração de termos de convênio, vigência entre 4 de janeiro de 2010 a 2 de janeiro de 2013, valor de pouco mais de R$ 25 mil, para aporte de recursos aplicáveis em gastos, como energia elétrica e de água, com vista à manutenção do asilo. Análise conclusiva, unidade técnica emitiu instrução, opinou pela regularidade com ressalva das contas apresentadas, com recomendação quanto em propriedades de caráter formal. O MP opinou igualmente pela regularidade das contas, com ressalva sem prejuízo da aplicação de recomendações. As impropriedades de caráter estritamente formal, em conformidade com opinativo, e com entendimento predominante consolidado em precedentes, entendo pela emissão de recomendação, afastando a aplicação de multas. O que diz respeito à existência de saldo bancário oriundo da não utilização de conta específica do convênio, não havendo indício de dano horário, e como esclareceu o responsável pelo controle interno, como tratava-se de conta em comum, já utilizada anteriormente pela entidade, pode-se, portanto, ressalvar o item. Então, o meu voto é pela regularidade com ressalva, além de recomendação. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 30.36.88.19. Esse processo já foi relatado no dia 13 de agosto, quando o conselheiro Ivens Linhares pediu vista. A questão jurídica tratada se refere sobre a possibilidade de contar o tempo de contribuição ao regime geral da Previdência para integrar a proporcionalidade incidente sobre a base de cálculo dos vencimentos de militar e estadual transferido para a reserva compulsoriamente por atingir a idade limite. Na oportunidade, o conselheiro indicou que, conforme meu relato, resta pacificado que, nas transferências para a inatividade a pedido, o tempo de INFS é excluído, ou seja, não pode ser computado, porque isso viola o texto expresso do Código da Polícia Militar, mas que, no caso de transferência compulsória, em um primeiro momento, teria uma tendência de ir em sentido oposto. Para melhor reavivar a discussão, trata-se de expediente em que a Paraná Previdência informa o acréscimo do período de um ano e 26 dias, referente ao período de 21 de junho de 1988, a 17 de agosto de 1988, prestado junto ao regime geral da Previdência, no tempo de contribuição do militar transferido para a reserva compulsoriamente por atingir o limite de idade. Meu voto acompanha o entendimento da unidade técnica, mencionei diversas decisões que, de forma similar, abordam a impossibilidade de contar tempo de contribuição do regime geral para fins de aposentadoria especial voluntária do militar, inclusive, trazendo um julgado que, apesar de julgar ato de inativação voluntária na fundamentação, foi abordada, referida em possibilidade, também em relação à aposentadoria compulsória. Trata-se do Acordo 3188-17 da Segunda Câmara, de relateria do conselheiro Ivens Linhares, que, apesar de apreciar um caso de transferência voluntária para a reserva, no bojo do julgado, em reforço argumentativo, também tratou da transferência para a reserva compulsória. E trago o trecho do voto, que vou poupar-lhes a leitura. Conforme ressaltei, a legislação específica aplicável, ou seja, a Lei Estadual nº 1943-54, disciplina a carreira militar, em seus artigos 157, caput e 158, estabelece a aposentadoria compulsória do servidor militar por idade limite. Referido o texto legal, não previo a possibilidade de apuração de tempo prestado à iniciativa privada para fins de transferência para a reserva, em qualquer caso, seja voluntária, seja compulsória por idade limite, nos termos do artigo 295 a 297. Motivo pelo qual mantenho o voto para negar registro do ato concessivo, resolução CEAP 1929, publicada no diário 10.420. Está em discussão? Sr. Presidente, eu havia solicitado a vista desse processo, o doutor Ivan já me poupa de boa parte do que eu vou explanar, mas eu acompanho o voto do doutor Ivan, nesse caso, eu, analisando efetivamente a situação da aposentadoria compulsória aos militares, verifica-se que realmente há uma condição diferenciada em relação aos servidores públicos em geral, por conta da idade, por conta do tempo de contribuição exigido, etc. Então, me parece que não caberia realmente o computo de tempo de INSS, como o Paraná Previdência procedeu. Eu apenas ressalvo dessa possibilidade quando a aposentadoria é por invalidez, porque sendo a aposentadoria por invalidez, na verdade, a aposentadoria de um militar por invalidez não difere em nada, ele não tem nenhum privilégio, nenhum benefício em relação aos demais servidores. Então, me parece que, nesse caso, se fosse a aposentadoria por invalidez, me parece que caberia, sim, o computo do tempo de INSS. Entretanto, como bem destacado pelo conselheiro Ivan, estamos aqui falando de uma aposentadoria compulsória, pelo implemento da idade. E, nessa condição, realmente, o Estatuto da Polícia Militar confere uma situação mais benéfica do que o restante do servidor. Então, nesse caso, me parece que não seria legítimo o computo do tempo de INSS, devendo, então, ser especificamente excluído dessa proporcionalidade o tempo que foi contabilizado. eu trago aqui até um embasamento, artigo 171 do Código da Polícia, que fala que os proventos serão integrais com qualquer tempo de serviço se a reforma se der por invalidez definitiva. Então, por qualquer tempo de serviço. Mas não é o caso aqui de invalidez, é o caso de aposentadoria compulsória pelo implemento da idade, se não me engano, de um soldado. Então, feitas esses esclarecimentos, eu, no mais, acompanho a proposta do conselheiro Ivan. Tem que ser rada a discussão. Votação aprovada a proposta do relator. Protocolo 26.59.55.16. Prestação de contas anual, Câmara de Lupionópolis, exercício de 15, orçamento 948 mil, CGMMP pela irregularidade das contas e aplicação de multas. Primeiro, houve extrapolação do limite de 7% do total com despesas da Câmara, acima do limite disposto pelo artigo 29A, inciso I da Constituição. O excesso verificado foi de pouco mais de R$ 85 mil, para um limite de R$ 825.349, ou seja, superior a 10% do montante máximo. Corrobora o entendimento da CGM, que adoto como razão, assim, devido à infringência à norma constitucional, deve ser imposta ao responsável a multa administrativa prevista. Ocorreu ainda a extrapolação das despesas com folha de pagamento, com infringência ao limite prescrito no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição, o qual restringe o comprometimento com tal despêndio em até 70% da receita. O excesso verificado foi de mais de R$ 76 mil, de um limite para gastos com pessoal de R$ 577.744. Devido à infringência, deve ser imposta responsável a multa administrativa. Então, meu voto é pela irregularidade das contas e aplicação das multas mencionadas. Em discussão, votação aprovada. Peço permissão, presidente, para relatar os próximos três processos conjuntamente. São eles 174632-19, 189788-19, 1939-63-19, respectivamente, prestação de contas da Câmara Anual da Câmara de Guaraniassu, Imbituva e Telemacoborba. Tanto a Unidade Técnica quanto a TMP, nos três processos, apresentaram manifestação pela regularidade e é como voto, presidente. Estão em discussão. Votação aprovada. Protocolo 179618-19, prestação de contas anual, Câmara de Mariluz, exercício de 18, orçamento, pouco mais de R$ 1.324.000, CGM primeiramente assinalou a possibilidade de julgamento pela irregularidade das contas, uma vez que a análise documental apontou a existência de superávit e déficit financeiro da fonte de recursos livres. Houve contraditório, o interessado apresentou defesa, reavaliando a questão, a Unidade Técnica emitiu instrução, entendendo sanadas as restrições apontadas, motivo pelo qual opinou a segunda oportunidade pela regularidade das contas. O IMP acompanhou essa regularidade. A análise inicial havia apontado a existência de déficit financeiro da fonte de recursos livres. O Legislativo se defendeu, noticiou que a existência da irregularidade decorreu de desfalque financeiro praticado por servidores, já exonerado do cargo, no exercício de 16, com cópia de ação penal e ação civil pública por ato de improbidade, transitados em julgado com a procedência dos pedidos e sentenças no sentido de ressarcimento horário, tendo os esclarecimentos sido acolhidos pela Unidade Técnica e modo que o item encontra-se regular. Dessa forma, em consonância com a súmula 8, saneamento do item no curso de instruções, seja só conversão e ressalva. Então, eu voto pela regularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Mariluz, com ressalva. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 1976-19, prestação de contas anual, Câmara de Borrazópolis, exercício de 18, orçamento pouco mais de R$ 1.111.000,00. CGM, na primeira análise, foi pela irregularidade das contas e aplicação de multa, devido aos autos apresentarem diferenças entre o balanço patrimonial encaminhado pela entidade e os dados registrados no CIM-AM. Houve contraditório, houve defesa, reavaliou a questão unidade técnica, entendendo sanadas as restrições, opinou pela regularidade. O Ministério Público acompanhou a CGM, vendo os autos, tem-se que a irregularidade constatada pela CGM, atinente à diferença entre o balanço patrimonial encaminhado pela entidade e o que está registrado no CIM-AM, foram sanadas, converto em ressalva, súmula 8. Então, meu voto é pela regularidade das contas, com a ressalva já mencionada. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 187135,12, Prestação de Contas, Município de São Miguel de Iguaçu, exercício 2011, total orçamentário de pouco mais de 60 milhões de reais, DCM apontou impropriedades, após o contraditório, o MP motivou diligência sobre terceirização indivídua de mão de obra, em termos de parceria ou contratos de gestão firmados com organizações não governamentais, bem como noticiou o trâmite de tomada de contas extraordinária em relação à Associação de Promoção Social e Educação Sul-Brasileira, a PRESP, durante os exercícios 2010 a 12. o então relator, o conselheiro Duval Maral, deferiu as diligências e o sobreestamento do presente processo. O CGM opinou pela irregularidade das contas com ressalvo e recomendação. O MP, por fim, entendeu pela irregularidade da presente prestação de contas em razão da indevida terceirização de atividades típicas constatadas na tomada de contas referida e sugeriu também a instauração de nova tomada de contas extraordinária ante a ausência da prestação de contas dos recursos repassados a outro CIP, que não foi alvo daquela tomada. Quanto à restrição do relatório do controle interno possuir indicação de ressalva, a análise técnica considerou aptos os esclarecimentos dos interessados, de maneira que adota o referido análise como razão de decidir e considera regularizado o item. A restrição concernente à falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados em 4 de maio de 2000, 1º de julho de 2010, foi sanada durante a instrução processual, demandando assim a aplicação da súmula 8. sobre a falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA, corrobora o entendimento do último opinativo técnico que se manifestou a respeito no qual sugeriu recomendação para adotar medidas visando conferir efetividade a execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no PPA. Quanto à terceirização irregular apontada pelo MP, com motivo para considerar irregular a presente prestação de contas, observa-se que o assunto foi objeto de tomada de conta extraordinária, número 49.6878,12, quanto aos repasses para a associação, a entidade, a ONG. E naquele procedimento obteve-se o julgamento. Considerando os dados obtidos naquele procedimento, foi realizada a apuração do índice de despesa total com o pessoal no Poder Executivo, sendo que a CGM indicou o índice de 51,79%, dentro, portanto, do limite legal, que é 54, conforme o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A independência dos procedimentos por essa mesma irregularidade de Outro Norte já foi objeto de análise em relação à tomada de contas, à prestação de contas de 2012 em julgamento pelo Acordo nº 520,14 de minha relatoria, quando indeferiu o sobrestamento para aguardar o julgamento de tomada de contas extraordinária, cujos argumentos aqui são aplicáveis. Pelos motivos acima, afasto o entendimento do Ministério Público pela irregularidade, pelo item de análise estar fora do escopo da prestação de contas, o que, por sua vez, não impede o julgamento por irregularidade em processo específico, bem como as consequências pertinentes. Por exemplo, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, 8488-84826, de repercussão geral, tema 835, em que prevaleceu a tese, dois pontos. Para fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Cumprimentar 64, alterado pela Lei Cumprimentar 135, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores. Quanto à proposta do MP para a instauração de nova tomada de contas extraordinária, entendo que, com o objetivo de melhor delimitar, coletar elementos e otimizar o serviço, cabe encaminhamento do processo à Coordenadoria Geral de Fiscalização e à sua subordinada Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão para conhecimento, análise, subsídios, no planejamento de fiscalizações e, se for o caso, compor comunicação de irregularidade nos termos do artigo 175H, inciso 13, do regimento. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de São Miguel do Iguaçu, referentes ao exercício de 11, recomendação e encaminhamentos já referidos. Então, voto. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 286662-17, Prestação de Contos do Município de Mariópolis, exercício de 16, um orçamento de R$ 22,6 milhões. CGM e MP opinaram pela irregularidade, aplicação de multas e a posição de ressalvas. Houve remessa intempestiva de dados do CIM-AM em apenas um mês. Julho, 14 dias. Justificativa não é suficiente para o apontamento, concluo pela posição de ressalva, aplicação de multa legalmente prevista. Afasta o opinativo da unidade ITEC quanto às restrições concedentes ao resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios e operações de crédito. o déficit foi correspondente a 0,5%, 0,5%, e também restrições do regime da Previdência, próprio da Previdência, com déficit e obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Isto é, para o resultado financeiro de R$ 143 mil, um pouco mais, com a soma das receitas de R$ 19,4 milhões, chega-se, portanto, ao índice de 0,74%. Então, ambos apresentam índice deficitário inferiores a 5%, de maneira que nós temos a jurisprudência e eu relevo essa situação. Quanto às divergências de saldo do balanço patrimonial, eles enviados e os do SIM a M e a contabilidade, houve sua persistência após o contraditório. A impropriedade em seja a irregularidade das contas e a aplicação de multa prevista ao responsável. Quanto às despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos editais, corrobora integralmente a análise técnica no sentido de que as justificativas apresentadas não foram aptas a comprovar a conformidade com a legislação eleitoral. Desatendimento em ser de irregularidade das contas. Então, meu voto é pela irregularidade das contas do município de Mariópolis, exercício de 16, a posição de ressalva e aplicação de multas. Em discussão, votação, aprovado. Peço mais uma autorização, presidente, para relatar em conjunto essa apreciação de contas do Executivo Municipal, nas quais tanto a Unidade Técnica quanto o MP se manifestaram pela emissão de parecer breve pela regularidade das contas. O primeiro, o protocolo 1826-60-19, é Cambará, o segundo, 1869-83-19, é Mirador, o terceiro, é 1948-11-19, Anaí, o quarto, 2013-38-19, Chopinzinho. Em todos esses quatro, como já falei, pareceres convergentes pela regularidade é como voto. Em todos eles, pela emissão de parecer breve, pela regularidade em votação, estão aprovados. Protocolo 1921-34-19, prestação de contas, município de Malé, exercício de 18, um orçamento pouco superior a 36 milhões de reais, CGM, opinou pela irregularidade das contas e aplicação de multa devido aos autos apresentarem diferenças entre o balanço patrimonial, aquele que foi encaminhado à entidade, e os dados registrados do CIM. Oportunizado o contraditório, município de Malé, apresentou defesa e documentos. E avaliando a questão, emitiu instrução, opinando agora pela regularidade à nossa unidade técnica. Também foi acompanhado pelo Ministério Público. A irregularidade constatada pela CGM sobre essas diferenças, eu converto em ressalva. Então, em face dessa regularização, eu voto pela regularidade das contas com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. era o que tinha para essa tarde, agradeço, presidente. A presidência agradece a vossa excelência. Passa a palavra para relato de pauta, auditor Ivens Linhares. Excelentíssimo, senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com a certidão liberatória 59195019, que solicitei a inclusão na pauta. É um requerimento do prefeito, senhor Carlos Henrique Rossato Gomes, prefeito de Paranavaí, e que teve a recusa da certidão liberatória online, em virtude de pendência de transferência no CIT. 41-857. A nossa coordenadoria de gestão municipal é pelo indiferimento. A coordenadoria de monitoramento e execução entende que a entidade está apta. O Ministério Público acompanha a coordenadoria pelo indiferimento. Na verdade, senhores conselheiros, o que ocorre aqui é uma deficiência na alimentação do sistema do Tribunal CIT de um convênio feito entre o município e a Secretaria de Segurança Pública, que tem por objetivo propiciar aos presos do sistema prisional do Estado do Paraná ocupação laborativa. E, na verdade, há uma questão levantada pela Secretaria do Estado com relação à necessidade ou não de alimentar o CIT. Entende a Secretaria que não seria necessária, não seria cabível essa alimentação. Inclusive, isso é objeto de uma consulta aqui no Tribunal, consulta, não consulta de processo de consulta, mas consulta no sistema de comunicação interno nosso e que ainda não teve a resposta. Então, me parece que, efetivamente, essa não alimentação do sistema não pode ser imputada ao município, mas, com mais propriedade, à Secretaria que se opõe ou, pelo menos, não tenha adotado as medidas para tal. Então, o meu voto seria pelo deferimento dessa certidão pelo prazo regimental, compreendendo que a omissão não é imputável ao gestor. Está em discussão. Votação. Aprovado. A seguir, senhor presidente, eu tenho tomada de conta extraordinária 2051-0018 do município de Araruna. São daqueles casos em que o tribunal verificou a condição da pavimentação e verificou em análise e em inspeção em loco desconformidades com o que foi contratado. Nesse caso aqui, estamos falando do município de Araruna, contrato 13-2016, valor aproximado de R$ 1.987.000. A verificação do tribunal foi feita de 27 a 30 de novembro de 2017 e foram apontados as seguintes inconformidades. Fiscalização inadequada e pagamento por serviços em desconformidade quanto, um, a espessura da base de solo melhorado com cimento, que teria resultado no pagamento com diferença maior de R$ 34.762,00 e, dois, espessura no revestimento do CBUQ, que teria resultado em pagamento A maior de R$ 9.237,00. Ainda aponta fiscalização inadequada com relação aos seguintes itens, ausência de sinalização vertical, sinalização horizontal degradada, concreto nos passeios danificados e deslocamento da calçada na rua Cardeal e, por último, trincas longitudinais nas ruas Canafístula, Jacarandá e Cardeal. Foram chamados aos processos os gestores do município, os servidores responsáveis pela fiscalização, bem como a empresa contratada, Campos Mourão, todos apresentaram as suas justificativas, esse processo até já havia sido incluído em pauta, após as manifestações pela irregularidade tanto da Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas como pelo Ministério Público, a retirada de pauta cedeu um pedido de esclarecimento à nossa coordenadoria com relação às normativas do DENIT, que foi devidamente atendida e, ao final, houve uma nova manifestação da construtora Campos Mourão Construção Limitada, que foi recebida, dado que o prazo da instrução já havia sido encerrado, na forma de memoriais. O que eu verifico, senhores conselheiros, é que, de fato, houve essas inconformidades, a questão do CBUQ, concreto bituminoso, usinado a quente, na verdade, há uma diferença na espessura, o que deveria ser, seria 3 cm, e, na verdade, em 13 amostras analisadas, a espessura foi de 2,81 cm nas obras realizadas na Rua Cardeal. Eu me reporto aqui, senhores conselheiros, a argumentação técnica muito bem colocada pela nossa Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas, em que rebate os argumentos da defesa e defende, então, a metodologia utilizada, enfatizando apenas que foram 13 amostras extraídas mediante a realização de furos, de sondagens, rotativa a cada 100 metros e pela abertura de janelas a cada 500 metros. Isso estaria, então, de acordo com a normatização do DENIT a respeito. Por esse motivo, então, deve ser mantida a irregularidade. A outra diz respeito à não conformidade quanto à espessura da base de solo melhorado com cimento. Aqui, a especificação era de 14 centímetros e o que se verificou, a base média de apenas 12,2 centímetros. Aqui, novamente, houve um questionário sobre a metodologia utilizada. A nossa coordenadoria apresentou os devidos esclarecimentos que embasa as suas conclusões basicamente numa resolução do DENIT 142, de 2010, que disciplina essa matéria e estabelece até uma tolerância de 10%, entretanto, que foi verificado nas amostras retiradas, é que a diferença seria superior. Esclarece ainda que utilizou essa normativa de forma analógica, já vista que não há propriamente uma normativa para pavimentação urbana e defende, então, o tratamento estatístico que foi dado pelas amostras, os parâmetros objetivos de fiscalização, de modo que eu me remeto às razões técnicas apontadas no voto, inclusive com fotografias e tabelas, de modo que me parece também configurada esta irregularidade. Há até uma indicação de que o valor do dano ao erário por essa irregularidade foi avaliado em R$ 34.762, mas que poderia ser até superior caso fosse adotada uma outra metodologia. Então, basicamente, é mantido essa irregularidade e ainda agravada com trincas longitudinais e transversais que são objeto dos outros apontamentos. Outro ponto de respeito à fiscalização inadequada quanto a serviços executados em desconformidade com o contrato, especificações técnicas e normas técnicas. Aí diz respeito a trincas longitudinais nas ruas Canafístula, Jacarandá e Cardeal. Na verdade, a empresa procedeu a uma selagem das trincas, entretanto, como aponta a nossa coordenadoria, isso é uma medida meramente paliativa, que não resolve definitivamente o problema, de modo que, nesse caso, também a míngua de soluções definitivas mantém-se a irregularidade. Com relação ao deslocamento da calçada da rua Cardeal, também isso foi verificado, a companhia, a empresa fez registros fotográficos quanto a uma nova intervenção, entretanto, a coordenadoria entende que essas fotografias não provam o saneamento das impropriedades e mantém, então, o seu apontamento de irregularidade com o que nós concordamos. A outra irregularidade referente a concreto nos passeios danificados, aqui foram enviados registros fotográficos de medidas tomadas para o saneamento da impropriedade e, nesse caso, a nossa coordenadoria acolhe essas razões da defesa. Então, eu também acompanho pela regularização desse item. E, da mesma forma, também foi regularizada a situação de sinalização horizontal degradada, era um problema nas faixas de PDS, que, conforme indicado nas fotografias juntadas aos autos, teriam sido saneadas. Ainda, ausência de sinalização vertical, na verdade, nesse caso, o projeto aprovado pelo Paranacidade não previa essa sinalização vertical. Então, me parece que isso foge, então, ao julgamento desse processo, apenas faço uma recomendação para que, em futuras obras, isso passe a contar. Então, a minha proposta, senhores conselheiros, basicamente, é pela irregularidade, em virtude dos achados que eu indiquei, pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 5º, a linha C da nossa lei orgânica, ao responsável fiscal da obra, senhor Antônio Marcelo da Silva e Silveira, e ao prefeito municipal, senhor Leandro César de Oliveira. Aqui, como eu vejo um mesmo contexto em que essas irregularidades foram cometidas, eu proponho a aplicação apenas de uma multa a cada um dos gestores e do responsável referido, e ainda a devolução, o ressarcimento do valor do prejuízo, na verdade, são duas condenações, 9.237 em relação ao primeiro achado e 34.762 ao segundo, essa solidária entre o prefeito, que eu mencionei, senhor Leandro César de Oliveira, o responsável fiscal da obra, Antônio Marcelo da Silva e Silveira, e a construtora, que também é responsável pela obra, Campos Mourão, Construções Limitada. Eu deixo de aplicar, nesse caso, a multa proporcional ao dano, entendendo que tanto a construtora quanto os gestores no decorrer do processo, ainda que sem o integral sucesso, mas tentaram medidas para o saneamento do problema, e ainda recomendo a vista da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que está envolvido nesse julgamento prefeito do município, recomendo a Câmara, que essa Câmara recomende a Câmara Municipal de Araruna, que nos termos do artigo 18 para o segundo da Constituição Estadual, julgue irregulares as contas de responsabilidade do senhor Leandro César de Oliveira, prefeito municipal, para os fins do artigo 1º, inciso 1º, alínea G, da Lei Complementar 64 de 1990, em conformidade com a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal. Então, seria, além dessas sanções do julgamento da irregularidade, esse encaminhamento à Câmara de Vereadores para que se manifeste para fins de inelegibilidade sobre essa nossa decisão, esse nosso parecer, em tudo isso de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de embargos declaratórios. Votação aprovada. A seguir, senhor presidente, outra tomada de conta extraordinária, 4655-9518, essa no município da Araucária, mas também pertinente com obras de asfaltamento, e aqui, a semelhança do processo anterior, também foram verificadas situações em que os serviços prestados não atendem as conformidades do contrato, do projeto, as especificações e normas técnicas. Aqui, também houve, inicialmente, o chamamento das partes, do prefeito, inclusive, o seu sucessor, dos responsáveis no município, dos secretários municipais, fiscais do contrato, também a construtora, foi chamada, Tech Service, construtora de obras. Houve, no dia 16 de agosto do ano passado, uma manifestação da empresa em compor os prejuízos verificados, reconhecendo que, efetivamente, houve falhas na prestação dos serviços. Ao final da instrução, ainda foram feitas novas diligências, mas, ao final da instrução, a coordenadoria de obras públicas conclui pela irregularidade em relação aos achados constatados, portanto, pela procedência integral da tomada de contas, com a aplicação das multas administrativas aos responsáveis, contudo, admitiu a possibilidade de excepcionar a sanção de ressarcimento ao erário, considerando a proposta da contratada de ajustar um cronograma para a realização das correções das inconsistências constantes da obra, ressaltando alguns cuidados a serem tomados nesta hipótese. Isso tudo dito pela nossa coordenadoria de obras públicas. O Ministério Público acompanhou o opinamento da unidade técnica, inclusive, excepcionando o eventual acolhimento da proposta relativa à devolução integral do dano, considerando a declaração de intenção de corrigir as inconsistências nos exatos termos da instrução da coordenadoria de obras públicas. Aqui, senhores conselheiros, também foi verificada essa situação de desconformidade da espessura do CBQ, CBUQ, perdão, que ao invés de 5 centímetros foi verificada uma espessura de 3,53. Isso acabou redundando, segundo a estimativa da coordenadoria de obras públicas, um prejuízo de R$ 308.164,00. Os fatos me parecem que estão bastante esclarecidos em um... Aqui, novamente, houve alguns questionamentos técnicos quanto à metodologia de aferição, à validade estatística dos resultados. Na verdade, foram 43 corpos de prova nos trechos com implantação do pavimento e ainda a análise de nove corpos de prova para trechos de revitalização do pavimento, totalizando, portanto, 52 amostras. Me parece que, efetivamente, as irregularidades estão devidamente caracterizadas, no que, portanto, eu acompanho o opinativo da coordenadoria, me remetendo quanto aos fundamentos técnicos, ao que consta do voto, que reproduz, na verdade, em síntese, o que constou dessa manifestação técnica. Outra irregularidade, também é exemplo do processo anterior, não conformidade quanto à espessura da base do solo. A diferença maior aqui, que seria num valor significativo de R$ 871.087. Aqui, também, a espessura média verificada foi de 10,94 cm, a partir de sete amostras, quando a mínima que seria tolerável seria de R$ 14,40. Daí, a expressividade desse valor do prejuízo. Também, houve questionamento técnico, que foi devidamente respondido, de modo que eu mantenho a irregularidade, conforme o parecer técnico. A qualidade da mistura bituminosa, isso também foi levantado por ocasião da inspeção, entretanto, a partir do contraditório, a coordenadoria entende que as características qualitativas atendem aos requisitos normativos em relação ao teor de ligante, a resistência à tração, ao grau de compactação e à granulometria da mistura. então, esse item tem-se como regularizado. Com relação à individualização das condutas, senhores conselheiros, aqui há uma particularidade nesse processo. Me parece que está devidamente caracterizada a responsabilidade dos prefeitos que acompanharam essa obra, bem como dos servidores municipais que também atuaram e deixaram de exercer a sua fiscalização, de modo que para cada um deles eu aplico a multa do artigo 87, inciso 5º, a linha C da nossa lei orgânica e com relação à devolução de valores em que todos são solidários juntamente com a construtora, aqui há a possibilidade, senhores conselheiros, de, no meu entender, de uma suspensão da aplicação desta pena pelo prazo de 30 dias, prazo este no qual os gestores e a construtora deverão apresentar a este tribunal uma proposta para o saneamento dessas impropriedades, isso foi objeto de um requerimento expresso da construtora e me parece que efetivamente atende ao principal objetivo desse processo que é efetivamente que as irregularidades sejam saneadas lá no município de Araucária do ponto de vista prático, físico e objetivo. Então a minha proposta, senhores conselheiros, seria pela irregularidade das contas, aplicando-se então multa com relação aos servidores públicos mencionados, e a condenação à devolução solidária do valor, que é de R$ 1.179.000,00, aproximadamente. Entretanto, eu proponho a suspensão dessa sanção pelo prazo de 30 dias para que os gestores e a empresa apresentem um plano para a constituição de um termo de ajustamento de gestão que oportunamente, caso efetivamente apresentado, será levado a conhecimento do Tribunal Pleno para o seu julgamento. Mas, por hora, então, ficaria o julgamento pela irregularidade com aplicação das multas e essa intimação do município e dos gestores para que, no prazo de 30 dias, apresentem minuta contratual do termo de ajustamento de gestão e do projeto de recuperação do pavimento com a recomendação de que sejam observadas as premissas técnicas delineadas pela Coordenadoria de Obras Públicas na Instrução 29 e 19, que eu reproduzo também na parte final do voto. Então, senhores conselheiros, eu ainda acrescento a recomendação de irregularidade das contas do prefeito a ser encaminhada à Câmara Municipal da Araucária à semelhança do processo anterior. Apenas esclarecendo, senhor presidente, que esse prazo de 30 dias para apresentação de um pedido de termo de ajustamento de gestão, ele independe do trânsito em julgado, porque senão seria um contrassenso. Nós temos, evidentemente, uma preocupação com a urgência no saneamento dessas impropriedades. Então, caso haja um recurso das partes atingidas com relação à irregularidade das contas e às sanções, haveria um desmembramento do processo, tramitando em separado, então, o eventual pedido de termo de ajuste de gestão a ser apresentado por essas partes. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Outra tomada de condição extraordinária, 5763-2018, essa do município de Iporã. Ela foi iniciada com uma comunicação de irregularidade da coordenadoria de acompanhamento de gestão contra o município de Iporã, o prefeito municipal, o senhor Roberto da Silva, o senhor João Pedro G. Amaruxi, secretário de controle de estação, Raulino Vivert da Silva, controlador interno, Vitor Adriano Martins, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Celso Andrei Abreu, procurador-geral do município, senhora Rosana Flores dos Santos Vade, também procuradora do município, e a empresa VA Finato EME. Tudo isso em relação a irregularidades no pregão presencial 5-2018, que teve por objeto a contratação de empresa para locação de caminhão basculante com três eixos, trucado com capacidade operacional de 10 metros cúbicos, com motorista no valor máximo de R$ 1.173.600. Foram apontadas como irregularidades a ausência da publicidade adequada em ofensa à lei de acesso à informação, inexistência de motivação e especificação inadequada do objeto licitado no edital, ausência de planilha de custos no edital e na proposta vencedora e pesquisa de preço inadequada e, por último, sobrepreço no certame. Todas as partes foram citadas, houve sucessivas análises das alegações pela nossa coordenadoria, inclusive a empresa também foi chamada aos autos e o voto ao final, aliás, a manifestação conclusiva da coordenadoria de gestão municipal é pela parcial procedência da tomada de condição extraordinária em relação a três dos quatro itens. Então, o Ministério Público acompanhou. Esse também é o meu voto, senhores conselheiros, na verdade, houve ofensa do acesso à lei de informação e ausência de publicidade, na verdade, apenas houve a publicação no site e o edital não estava disponível para consulta nos interessados no portal de transparência. Exigia um cadastro e, inclusive, a presença ou que fosse pessoalmente na Prefeitura buscar essas informações do edital. Então, me parece que, efetivamente, houve ofensa à publicidade que inviabilizou o controle social e a própria atividade do controle externo, especificamente desse tribunal. Já havia sido advertido antes os gestores do município num apontamento preliminar de acompanhamento quanto a essa impropriedade, nada foi feito. E ainda há agravante de que, desde 2013, a referida empresa VA-Fenato tem-se sagrado vencedora em licitações dessa mesma natureza. Então, me parece que é cabível a multa do artigo 87, inciso 3º, a linha D, contra os responsáveis, que eu delimito a responsabilidade de cada um deles na fundamentação da aplicação dessa multa. Com relação à ausência de motivação da necessidade de contratação e especificação inadequada do objeto no edital, ficou devidamente caracterizado que sequer era indicada a finalidade dessa contratação no edital. Dizia apenas locação de caminhão basculante com três eixos, trucado com capacidade operacional de 10 metros cúbicos com motorista. Tanto que, num primeiro momento, a nossa coordenadoria imaginou que seria para a coleta de resíduos sólidos, quando, na verdade, era voltado à readequação de estradas rurais. Então, me parece evidente aqui a ausência de informações que efetivamente permitissem a apresentação das propostas. Não merece acolhimento a alegação de que seriam imprevisíveis as quantidades do serviço. Me parece que era possível, sim, um delineamento com relação ao que se buscava com essa contratação, referente ao número de caminhões necessários, a definição dos responsáveis por obrigações acessórias, como combustível, motorista, etc., quilometragem média, mensal e rotas a serem percorridas, dentre outras informações que deveriam ter constado do edital e da fase interna da licitação, o que denota, então, falta de planejamento e de transparência. Eu, então, aplico, proponho também por esse item em aplicação de multas contra os responsáveis, que eu especifico na fundamentação do voto, e, por último, a existência de, aliás, ausência de planilha de talada de custos e pesquisa de preço. A pesquisa de preço, na verdade, foi feita apenas com cotação em três fornecedores do Moarama, absolutamente insuficiente, já existem várias decisões do Tribunal que determinam que essa pesquisa seja mais aprofundada, que ela seja, na medida do possível, exaustiva. Também não houve a juntada aos autos da planilha, perdão, a juntada ao processo licitatório da planilha de custos, que é obrigatória, nesses casos, para a formulação da proposta. Então, verifica-se dos autos que o município se limitou à mera indicação do preço máximo do quilômetro rodado e do valor global da licitação, não havendo qualquer indicação dos custos unitários relacionados ao serviço, o mesmo dos itens que o compõem, estando configurada diante disso a irregularidade. Ainda aponto o enquadramento legal na lei de licitações e a exemplo dos itens anteriores, aplica-se a multa do 87, inciso 3º D da nossa lei orgânica contra os gestores responsáveis, os quais eu defino a responsabilidade no voto. E aqui, inclusive, eu incluo os procuradores do município que efetivamente assinaram os pareceres jurídicos e se omitiram em relação a essas falhas, a inobservância da legislação que foi apontada. Apenas eu afasto, acompanhando a unidade técnica e o Ministério Público, a inicial irregularidade de ocorrência de sobrepreço, na verdade, diante da falta de elementos concretos nos autos, notadamente as planilhas de custos, não há como avaliar se houve ou não o sobrepreço. Então, eu acompanho aqui a proposta que seria pelo afastamento da responsabilidade em relação a esse item. E, com relação às responsabilidades, senhores conselheiros, eu aqui, entendendo que elas foram praticadas dentro do mesmo contexto, eu proponho a aplicação por uma vez apenas na multa do artigo 87, inciso 3º, a linha D, da nossa lei complementar ao senhor Roberto da Silva, então prefeito, João Pedro G. Amaruxi, que era secretário de controle da licitação, compras e patrimônios, Raulino Viver da Silva, coordenador interno do município, Vitor Adriano Marins, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Celso Andrei Abreu, na época procuradora-geral, e a senhora Rosana Flores dos Santos Vada, procuradora jurídica municipal. Então, o voto é pela irregularidade, com aplicação das multas mencionadas, e ainda o encaminhamento de recomendação à Câmara Municipal que julgue irregulares as contas do prefeito, senhor Roberto da Silva, para os fins eleitorais. Está em discussão, em votação, aprovado. Mais um processo da pauta publicada, que é o 260-865-19. Este é um processo servidor do tribunal, da senhora Suzana Gílio Martins de Oliveira, que requer abono de permanência, previsto na emenda constitucional 41. A manifestação da nossa diretoria de gestão de pessoas, indicando que a servidora completou, a partir de 10 de abril de 2019, as condições para a aposentadoria, de acordo com a regra do artigo 3º da emenda constitucional 47 de 2005. Então, a diretoria jurídica e o Ministério Público opinam pelo deferimento, esse também é o voto. Então, pelo deferimento do pedido, com efeitos financeiros, a partir de 3 de abril de 2019. Votação, aprovado. A seguir, senhor presidente, eu também tenho processos a serem relatados em bloco, de prestação de contas anual, todos eles de câmaras municipais, exercido em 2018, são 10 processos que eu vou anunciar, em todos eles eu acompanho manifestações uniformes pela regularidade. 172.737.19, Câmara Municipal de Boa Esperança, 180.535.19, Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 185.391.19, Câmara Municipal de Cândido de Abreu, 191.979.19, Câmara Municipal de Contenda, 192.428.19, Câmara Municipal de Malê, 194.277.19, Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, 194.790.19, Câmara Municipal de Perubal, 195.982.19, Câmara Municipal de Ribeirão, Claro, 203.845.19, Câmara Municipal de Quarto Centenário e 208.421.19, Câmara Municipal de Balsanove. Em todos eles, acompanho manifestação de CGM e do Ministério Público pela regularidade. Estão em discussão, em votação, estão aprovados. Tenho também, Sr. Presidente, 11 processos na pauta referente à prestação de contas do Prefeito Municipal, que também, a exemplo do bloco anterior, as manifestações são uniformes pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. São eles 170.602.19, de São Pedro do Iguaçu, 173.830.19, de Santa Mariana, 180.837.19, de Tunas do Paraná, 189.877.19, Dois Vizinhos, 191.260.19, Renascença, 191.383.19, Guaíra, 194.587.19, Barracão, 197.918.19, Carambi, 201.508.19, São Pedro do Paraná, 202.024.19, Salto do Itararé, 202.555.19, São José dos Pinhais, todos eles, Sr. Presidente, pela emissão de parecer prévio e pela regularidade das contas. Estão em discussão, em votação, estão aprovados. Quero que constar, eu agradeço. Esta presidência agradece a participação de V. Exª para a relatação de pauta. Passa a palavra ao Auditor Cláudio Cânia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma tomada de conta extraordinária do município de Balsa Nova, 899-88517. Há graves irregularidades que podem suscitar a sanção para que exigem o exame pelo Tribunal Pleno. Então, eu vou solicitar retirada de pauta para incluir na pauta do Tribunal Pleno. Está retirada de pauta a pedido de V. Exª. O ato de inativação 2107-1916 do Instituto de Previdência de Curitiba, Aposentadoria Vontária de Doracido Carmo de Souza, em que foi incorporada a gratificação natalina no cálculo da média das 80% das maiores remunerações. Os pareceres são uniformes pelo registro, tendo em vista o efeito ex-nunc, da uniformização de jurisprudência que decidiu essa matéria. Eu acompanho, então, os pareceres pelo registro, ressalvando a minha opinião pessoal. Votação aprovada. Tenho o processo de Piracuara, protocolo 22337316, que o conselheiro Ivan Bonilha havia solicitado o visto, me devolveu na sessão passada. Eu havia solicitado, senhor presidente, a instauração do incidente de inconstitucionalidade em função da lei municipal de Piracuara 862-2006, que trouxe todos os servidores de Piracuara do regime geral seletista para o estatuto próprio de servidores, passando esses servidores do regime geral de previdência na aposentadoria para o regime próprio. Isso porque foi considerado durante a tramitação do processo que, apesar dos 43 anos de serviço, desses 43, 33, quase 34 anos foram vinculados ao regime geral e, por isso, entenderam os pareceres de que não seriam aplicáveis as emendas constitucionais 41 e 47 de 2005. A representante do Ministério Público, então, propõe essa instauração do incidente de constitucionalidade e eu acolhi naquela sessão. Está em discussão o conselheiro Ivan. Eu, mas especificamente quanto a esse protocolo, é, então, para esse protocolo, com a sua proposição, para se resolver o incidente. Para instaurar o incidente, porque deve haver outros casos do município nessa mesma situação. Eu tinha feito já, trouxe aqui um voto pronto, pela negativa de registro. Não chego nem a cogitar do incidente de inconstitucionalidade. Mas, então, presidente, eu simplesmente faço o seguinte, eu só junto o meu voto pela negativa de registro e não me manifesto quanto ao incidente de inconstitucionalidade. senhor presidente. Continua em discussão, ou a senhora? Eu, na verdade, acompanhei a discussão e, com relação ao incidente, nós estaríamos discutindo, então, se seria legítimo uma lei municipal estabelecer a possibilidade de que servidores que ingressaram após as emendas condicionais 41 e 47 sejam beneficiados por essa regra. esse seria, pelo que eu entendi, o objeto do prejulgado proposto. Na verdade, é... Do incidente, perdão, do incidente de inconstitucionalidade. Mas, eu observo que o conselheiro Fernando relatou esses tempos no Tribunal Pleno, um prejulgado, prejulgado 59, 35, 85, 18, pelo Acórdão 16, 03 e 19, em que dele constou o seguinte, que os destinatários das regras de transição são definidos pelo momento em que ingressaram no regime próprio de Previdência Social, ou seja, quem ingressou no regime previdenciário próprio até as datas limites das emendas constitucionais estarão a elas submetidas. E aqui ele até traz, até emenda por emenda, até que data teria que ter entrado. Então, no caso aqui da emenda 47, que me parece que é o caso, teria que ter ingressado até 6 de julho de 2005. me parece que a servidora aqui ingressou em 2006 ou 7? 2006. Ah, 2006. Então, de qualquer forma, por essa decisão do prejulgado, me parece que nós já teríamos embasamento para decidir pela negativa de registro, independente da instauração de incidentes de inconstitucionalidade. E, na verdade, essa situação até já aconteceu, senhores conselheiros, a partir do acórdão lavrado pelo doutor Ivan, no acórdão 3155, em que se proibiu o aproveitamento integral das gratificações que compunham a remuneração, sem a observância da contributividade, da proporcionalidade, e várias foram as oportunidades em que foram suscitados incidentes de inconstitucionalidade específicos com relação a uma legislação e, que eu me lembro, foram rejeitados justamente porque o prejulgado já disciplinava. Então, eu teria uma tendência, senhores conselheiros, evidente que é uma matéria que pode voltar a ser discutida no pleno, mas que, se já existe um prejulgado estabelecendo a impossibilidade do aproveitamento dessas regras de transição por servidores que entraram após a sua entrada em vigor, me parece que o incidente de inconstitucionalidade poderia ser dispensado. Esse, pelo menos, é o tratamento que nós temos dado nessa hipótese. Daí, caso superada essa questão, me parece que o caso efetivamente é de negativa de registro porque ela não pode se aproveitar da regra de transição quando a maior parte do tempo de contribuição da servidora teria sido ao INSS, inclusive, em momento posterior à entrada em vigor da emenda com base na qual ela pretende a sua aposentadoria. Então, a minha proposta seria pela negativa de registro, deixando-se de instaurar o incidente. Em discussão, a excelência tem a palavra. Eu acabei resumindo demais, tem esse aspecto e também tem um outro aspecto que nessa lei de 2006, no artigo 22, foram reproduzidos foram reproduzidos os incisos do artigo 6º da emenda 47-2005 que trata daquela regra de transição para os servidores públicos. Aqui ficaria outra dúvida, se pode uma lei municipal beneficiar todos os servidores, inclusive aqueles que entraram após a emenda 47, dessas regras de transição previstas na lei municipal. Então, são dois pontos. Eu, a princípio, concordo com o conselheiro Ives, quanto a outro ponto, que haja vista o pré-julgado que o conselheiro o Fernando Relatou, mas esse ponto ainda ficaria. Só um esclarecimento, esse outro artigo, esse artigo 22 da lei teria reproduzido o artigo 6º da emenda 41. Da emenda 47. Senhora procuradora. Enquanto ele procura, ela pode falar. Veja só, doutor Cláudio, Canha, você, o doutor, acho que foi o doutor Gabriel, nós temos outro caso semelhante a esse, que é em Paranaguá. Então, essa questão é muito séria. O que aconteceu? O município, ele era CLT, veio as emendas todas, a 41, a 47, eles eram CLT. Aí, o município em 2000 e, acho que 2006, 2007, não sei bem, aí eles criaram o fundo de previdência deles, albergando essas leis anteriores. Pelo parecer do doutor Gabriel, qual é a solução que ele propôs aqui no inciso 4 da emenda? Ele diz o seguinte, que, nesse caso, o que se aplica? As 80, as regras das das 80 maiores salários de contribuição havido. Por quê? Porque o que existe? Ou nós aceitamos, ainda ele manda a recomendação que se verifique que esses servidores não tenham requerido aposentadoria junto ao INSS. É essa a proposta que tem. Então, existe na própria emenda do parecer, além dele pedir o incidente de inconstitucionalidade, e também pela instalação de tomada de contas para apuração e responsabilidade. Porque, realmente, criar uma lei posteriormente para desmontar o sistema de, então, previdência, porque nós temos que separar. O servidor preencheu os requisitos. Se ele não requeriu aposentadoria junto ao INSS, esse tempo tem que contar. Aí, que regras que se aplicam? Aí, vai pela lei, não podem ter o artigo 6º, a ele não se aplica, o da emenda, nem a emenda 47. O que se aplica para ele? O artigo 40, os parágrafos, aplicando-se a média dos maiores salários. é esta a proposta, além do incidente, porque nós temos outras situações de município que, até então, não tem surgido. Eu sei de Paranaguá e Piracuara, por enquanto. Nós temos, então, nesse processo, que nós temos que julgar esse processo de Piracuara, tudo que envolve o restante, pode ser analisado em outra ocasião. Eu tenho aqui duas propostas, uma proposta do relator, que no item 1, ele já acompanha o doutor Ives, levantou um outro item, mas, eu vou colocar em votação a proposta do doutor Ives, neste processo aqui, que é pela negativa de registro, acompanhando o doutor Ivan, essa é a sua proposta. Porque o doutor Ivan já fez a proposta pela negativa de registro, que ele pediu a juntada nesse processo. Correto, doutor Ivan? Vossa Excelência tem o mesmo ponto de vista, pela negativa de registro. Então, está aprovada a negativa de registro. eu deixo de analisar a proposta complementar do relator. Continua com a palavra o seu relator. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Veja só, essa solução de aplicação dos 80% dos maiores salários é a aplicação justamente, acho que é do pré-julgado que diz que se aplica a lei da época. Se aplicando a lei da época que foi convertido, que é o caso, se aplica o parágrafo 40, não, o artigo 40, parágrafo 1º inciso 3 e o parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, não se excluiria. Então, é uma forma que ou se nega registro ou se busca uma solução aplicando o pré-julgado e a lei que vige a época é essa atual, da 10.800 e ali que... Bom, me parece que nesse processo a negativa de registro ela é a decisão correta, porque já tem aí um voto do doutor Fernando, onde essa pessoa se enquadra, a proposta pela negativa de registro, sugerida por um e por outro, eu considero aprovada. Se vossa excelência estiver insatisfeita, nós vamos para outro processo. Caso contrário... Apenas o conselheiro Ivan Bonilha fica encarregado então do do acordo. É. O voto, o voto vencedor fica encarregado do acordo. Dando seguimento, senhor presidente, é... Processo de revisão de proventos 4579 4579 1618 de Vanderlei Valério, terceiro sargento da Polícia Militar do Paraná. Aqui, senhor presidente, a alteração de graduação de cabo para terceiro sargento foi devido a uma decisão judicial dos autos números que já transitou em julgado. Os parceiros são pelo registro ou, nesses casos, entendo pelo arquivamento sem análise da legalidade. Em discussão, votação aprovada. Processo 70487518 Revisão de proventos por reforma por invalidez de José de Oliveira Santos, cabo da Polícia Militar do Paraná. Os parceiros são uniformes e eu acompanho então os parceiros pela legalidade de registro. Em discussão, votação aprovada. Tem a admissão de pessoal município de Araruna 6505792 realizado pelo município de Araruna para dez admissões em cargos diferentes. Houve a concessão de diversas diligências em relação à qualificação da empresa contratada para realizar o concurso público, a empresa KLC Consultoria e Gestão Pública. Quanto a isso, foram devidamente esclarecidas. Entretanto, verificou-se ao final, senhor presidente, que duas admissões ocorreram em 1º de agosto de 2012 e em 13 de novembro de 2012, período vedado pelo artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, para aumento de despesas, sendo, de acordo com o CAPT, nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas, segundo o parágrafo único, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo Municipal neste caso. A CGM entendeu que essas duas admissões maculariam todo o processo e, por isso, seria pela negativa de registro dos 12 atos de admissão. E a representante do Ministério Público nos autos manifesta pelo registro das admissões, exceto de Márcio José dos Anjos Bisão e Vítor Antônio de Pereira, por terem sido realizados no período de vedação já citado. E ainda, considerando a participação de aprovados no concurso e fase interna deste, opina pela expedição de certidão do município de Aranuna a fim de que observe os princípios constitucionais na realização de seus certames, especialmente da moralidade e da impensualidade, impedindo a inscrição de candidatos que direta ou indiretamente participaram da fase interna dos concursos. Essa impropriedade foi devidamente analisada e verificou-se que não havia elementos para que pudesse se afirmar com exatidão que houve máculo ao concurso público por essa participação. Senhor presidente, eu entendo de forma diversa. Eu entendo que os dois candidatos que foram admitidos lá no segundo semestre de 2012 não podem ser prejudicados por ato do administrador público, por isso vão entender todas as admissões legais, concedendo-lhes o registro, mas entendo que deva ser aberta uma tomada de contas extraordinária para apurar o dano erário, haja vista que houve aumento de despesa com a contratação desses dois servidores e devem ser chamados então os responsáveis pela contratação para que apresentem as suas razões em sede de uma tomada de contas. Então essa é a proposta, senhor presidente, pelo registro e pela instauração de uma tomada de contas extraordinária. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a prestação de contas anual do consórcio intermunicipal de aterro sanitário de Pontal do Paraná 24-02-59-18. Eu vou solicitar o adiamento, senhor presidente. Está adiado. Solicitando permissão para relatar em bloco, os processos que eu vou enunciar a seguir são todos os pareceres são uniformes pela regularidade e eu os acompanho. 16-59-43-19 consórcio intermunicipal Caioá Ambiental 199-252-19 Altaquia Municipal de Educação de Cambira 20-83-16-19 Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa 26-38-72-19 consórcio intermunicipal de saúde Costa Oeste do Paraná 26-56-11-19 Consórcio Público Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná 26-62-19-19 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale Iguaçu 27-42-11-19 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Setentrião Paranaense 2-852-64-19-19-19-19-19-20 consórcio intermunicipal para conservação imunice remanescente Rio Paraná e áreas de influência Todos eles estão em discussão em votação estão aprovados Era o que me cabia relatar obrigado A presidência agradece por excelência tem desgotado as pautas, deixo a palavra livre. Convocam a próxima sessão para o dia 17 de setembro, no horário regimental, que será a 33ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presente sessão. Legenda por Sônia Ruberti